A prefeitura quer aumentar três vezes o valor da taxa de lixo. Acompanhe a avaliação feita pelo vereador Lino Pérez e pelo Sintrazen. Essa proposta que foi elaborada foi numa comissão, que a maioria são do setor empresarial e do chamado Conselho de Desenvolvimento Regional, que tem uma base de legitimidade duvidosa. Então, nesse sentido, a sociedade mesmo amplamente não participou dessa elaboração. A proposta é basada em metro quadrado. Tudo calcula uma fórmula, vai aumentando metro quadrado e você vai tendo a tarifa. Que é totalmente estranha a uma proposta de tarifa definitiva, que seria basada na proporcionalidade do consumo. Quem tem um consumo de mais lixo ou resíduos sólidos, paga mais? Não. Foi um cálculo puramente de metro quadrado, que acaba afetando as metagens quadradas de residências mais baixas, que são menores recursos, e o comércio médio e pequeno, que pega a metragem mais baixa. Mas não contempla, por exemplo, uma academia que pode ser de 300 metros quadrados, mas tem um baixo consumo de lixo. Um outro aspecto é, a partir de um container de 250 litros, que vai ser os grandes consumidores do resíduo sólido ou do lixo. Isso vai ficar para o setor privado. Vai ficar. Nós defendemos que esse setor tem que ficar ainda com o setor público, a CONCAP, que com isso vai ser totalmente, vamos dizer, ela vai perder uma grande capacidade de captação de recursos, deixando para o setor privado os grandes geradores de lixo. Para a população, ela é prejudicial principalmente em dois aspectos. Primeiro, a tarifa que se cobra hoje de todo mundo, ela vai para a empresa CONCAP. Então, se você libera que uma empresa terceirizada, ela faça esse serviço por fora, uma empresa CONCAP que já tem uma regularidade de entrada de dinheiro, que já conta com um aporte financeiro, ela vai ser enfraquecida. Então, a tendência é que a empresa se enfraqueça e aí os serviços para a população diminuam. Uma outra questão é que essas empresas vão trabalhar, vão escolher o filé, a nata da coleta de lixo, e a tendência é que o atendimento geral para a população seja precarizado. E uma outra questão que no projeto aparece também é que a arrecadação da CONCAP quase que triplicaria. Por isso que a gente chama de tarifaço. Se eu libero uma empresa terceirizada para fazer a coleta na nata da cidade, nas partes baixas ou onde é fácil de fazer a coleta. E por outro lado eu digo que eu vou arrecadar três vezes, fica fácil de fazer a conta de onde vai sair esse dinheiro do bolso da população. Por isso o tarifaço.